Meu mano já tive o meu pé descalço, mas hoje eu vou tá calçado Avisou o meu inimigo, que dessa vez ele foi muito falho Eu tive num tempo difícil, e fiz o difícil parecer tão fácil Eu já me perdi no meu vício, e vi de verdade quem são os soldados Então a dieta fala, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vem, 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 tem caramba, você é caramba, você é caramba, vou sol, vou sol Calma que eu faço aquele flowzinho infinito, vou te matando né mano Com certeza é arte do meu improviso, pega a visão Ô Messias, você é muito esquisito, pra tentar copiar minha rima Ele tentou copiar até meu estilo É verdade, parar de caô, só que só ganha a batalha Quem o negralha achenta o chapéu e fala, ele é matador Sem meu rosa, só cria da pista O Xulia é meu matador, não é congressista Nunca ouviu isso E quando ouviu, se fudeu Fala pra mim quantas vezes o negralha apresentou a batalha toda no Coliseu Nenhuma, você é idiota E ele apresentou a batalha na Rocinha, só que a última é agora Tá entendendo? Aquila batida Que o Xulia fez questão de finalizar tua vida O Xulia virou o rei do rap, tá ligado? Até vai me proibir de semana que vem mandar meu improvisado O que é isso? Vou te falar Pego a rima, eu gosto da rima, agora só pra te matar Você falou que eu quero te copiar Menor, olha só, esse é o CD Como eu vou te copiar? Tenho mais pro conteúdo rima que quem é você Porra, pega a visão Tô te batendo no ringue Você não pega esse beat Bata na tua cara Na nossa porra que não é palpite Eu tenho mais rima Tenho mais métrica Cara levada Tô tranquilão Tanto que eu faço mais dinheiro que você E olha que os rimos são no vagão Tá ligado que você é em deboche Você quer fazer dinheiro Mas você só faz dinheiro no TikTok Tá perdendo a tua disciplina Você quer bater comigo 45, tu pei, obra-prima Pode virar o beat que eu bato menor Tá ligado que você é que eu gosto Eu vou situar essa porra aqui Mano, eu mostro que eu sou melhor Olha só que essa porra que é um estouro Primeiro dente que eu vejo Naturalmente Banhado a ouro Qual foi meu amor? A rima não emplaca Porra, bato uma placa Tengo agora a rima Chuto ego de placa Tu não entende A rima rima até capela Te bato ego de placa Tô batendo cantinho de trivela Você no pé Qual o beat? Tô tipo, tá ligado o seu caminho Só em 2011 Batendo no Neymar Me chame de Ronaldinho Tu não entende Eu pego a rima Não é 4x4 Tá ligado que em 2011 Foi 5x4 Isso é fato Você tá na logo Eu te mato Mano, você tá no prato Fato Realmente Foi 5x4 Flamengo no Santos Ô seu escroto Só que o Neymar Fez o gol mais bonito do ano Exatamente nesse jogo Você não lembra? O Xulia tá aqui pra te lembrar Tu não é Ronaldinho Gaúcho Mas eu sou o Neymar E você tá mais pra parar Tá entendendo? Eu sou verdadeiro A diferença é que o Pará é lateral E tu não faz nada direito Tá entendendo? Esse é o Hip Hop Tava demorando Alguém ver o Xulia E falar do TikTok Valeu Escuta, ô seu cuzão O que eu faço em uma live do TikTok Tu não faz nem 30 vagão Eu sou verdadeiro Tomara que o pessoal do vagão Te dê dinheiro Até porque eu vou te falando Meu Mano, essa é que é virtude Fala a verdade, nego Joga dinheiro no champion Porque tu fala que conhece o Xulia Eu não vou falar É céu É céu É céu É céu Amor Deu pra gritar e você não gritou Dá de palma Parlim pra essa batalha Família É isso irmão Com a palavra no bravo direto que começou Mão Parlim só pra que Auxariura Foi Messias Família Tá bom? Parou só pra quem achou que foi Xulia, família? Muito grito, pouco a palco. Foi pela preté, mas jurado em 3, 2, 1. Se a gente quer não ser ninguém daquele jeito, Xulia é pra próxima. Salva de favor pra Messias aí, família.